E aí galerinha sejam bem-vindos ao meu canal aqui quem fala é o Vandir tô aqui para te ensinar mais um tutorial de Krita hoje vamos começar a falar sobre pintura digital tá vou falar para vocês aí como pintar um olho realista aqui no Krita do jeito que eu faço tá e não precisa se preocupar muito que vai ser bem fácilzinho de ser feito tá eu tô com tamanho de forma de folha pequeno tá tamanho de folha aqui ó 1350 por 1080 que vai ser para colocar no Instagram tá então eu vou fazer o seguinte ó tá então eu vou vir aqui vou pegar esse laço aqui onde que tem um círculo que essa ferramenta de seleção vou fazer um círculo aqui tá desse tamanho tá para você ter uma noção vou apertar B para pintar esse círculo aqui e vou pintar ele vocês vão aqui cores tá vem aqui a segunda cor tá e aí é o coelho acho que tem aí tudo bem né não temos um olho aqui eu posso tirar essa seleção agora foi em e vou agrupar esse essa essa pintura aqui vou agrupar para poder fazer um clipe mas que eu não acredito que ele tá só funciona clipe mas quando ele tiver em grupos tá agrupar camada aqui ó vai criar uma pastinha vou jogar lá para dentro e tá joguei lá para dentro aí eu posso deixar ele ali crio uma nova e alfa tá seguinte eu vou pegar aqui o background vou destravar ele e vou jogar um branco cinza aqui pessoal ó mais ou menos aqui porque eu não quero ficar com esse branco aqui estourando na minha cara tá eu não quero ficar um algo estourando aqui tá deixa eu tô mais escuro aqui beleza posso travar de novo e volto lá onde a gente tava tá então vou fazer o seguinte ó vou pegar essa cor aqui ó e você vou tirar ela aqui para vocês verem eu vou ter Ah ela tá clipada peraí e então tem essa cor aqui tá e agora eu tenho que escolher duas novas cor aqui ó essa cor base e eu tenho que escolher a cor clara com a escura tá ó ó e aqui ó contra pega cor joga aqui para baixo e vai achando um tom amarronzado ou um pouco mais avermelhado para fazer a sombra tá 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 muito acidentado ainda eu vou botar mais atacar aqui aí bom então essa cor aqui que vocês estão vendo vai ser minha sombra tá vou pegar a cor base aqui de novo vou jogar por amarelo vou subir quase branco não branco total tá pessoal e essa aqui vai ser a cor de luz então o tom base tá cor base sombra e luz tá só isso que eu vou fazer travar aqui eu vou continuar aqui em cima tá vou pegar o ar brush tá vou pegar a cor aqui é como que eu vou pegar o ar e deixa eu ver a outra tá copiado peraí eu fumo e ele tá isso e criar uma nova aqui e fazer tá agora agora brancha eu vou fazer o seguinte aquela bolinha 3d lá que vocês estão acostumados eu tô fazendo e já viram aí algum lugar né e por aqui vai aquela bolinha 3d lá e aí na hora e se preocupar muito caso aqui que a gente vai fazer dentro desse olho galera o vídeo vai ficar um pouco comprido mas espero que você assistir até o final aprender como eu faço isso aqui eu tô falando o básico aqui como se fosse pintar o olho a um gosto primeiro né e depois colocar o olho essas coisas por cima essa pintura tá eu vou pegar esse branco aqui e vou lá daqui fazer a parte mais clara da espera e agora vou dessa pegar o cotonete Zinho aqui dá uma mescladinha nessas cores e pronto tá não fiz luz de rebatimento aqui não precisa fazer tá é só essa esfera aqui normal tá e pode dar mais melhorar já mais e aí e tranquilo tá assim tá bom para mim tá pessoal e aí tá legal e tranquilo agora vou juntar cá de baixo que era isso que eu queria fazer e aí tá então vou abrir uma nova aqui e essa daqui vai ser o esquete do nosso olho nessa espera aqui tá então eu vou vir aqui ó e eu vou pegar para ver se essa cor escura aqui vai dar para risco aqui tá então eu vou fazer o esquete agora do nosso olho aqui é o seguinte tá eu faço ele assim ó eu começo subindo tá e aí depois eu faço ele caindo para cá e aí eu faço o cantinho do olho assim ó e aí eu vou descendo para cá e aí com barquinho e aí e eu puxo aqui um pouquinho para baixo porque eu faço assim pois tá então eu deixo por isso que eu deixo essa eu vou colocar esse pedacinho sobrando aqui tá então vou ajeitar aqui e aí você quer esquete básico só para você saber onde as coisas tava só e aí e aí e aí tá muito grande aqui vocês vão ajeitando pessoal do jeito que você faz o olho de vocês tá eu tô falando aqui do jeito que eu faço e aí e aí e aí eu vou de redimensionar isso daqui depois deixar um pouquinho maior ou em torno dessa bolinha aqui tá então tá agora tem que fazer o suco papel brau que tá o suco da pálpebra né que aqui em cima e aí e aí e aí e pronto e agora vou medir o seguinte vou medir uma sobrancelha aqui então eu faço sempre uma diagonal assim uma diagonal assim para saber onde que ele começa e onde termina tá agora só para você vem aqui então eu vou fazer aquele começa aqui a sobrancelha e aqui ela vai terminar curvando para cá sim e esse é o esquete básico para nós trabalhar por cima dessa sobrancelha aqui tá e aí 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 eu vou fazer o seguinte vou apertar contra mais o t porque eu tô com essa esquete eu fiz uma camada separada e vou ajustar ele para colocar aqui tá ele vai ficar centralizado e aí e aí e aqui nesse nessa esfera aqui tá porque eu vou pegar essa esfera porque eu vou mostrar que eu vou fazer com três três cores esse olho aqui tá talvez eu posso botar uma cor mais escuro quando eu vou fazer os cílios e a marcação da sobrancelha e um e a profundidade um pouquinho mais forte tá mas primeiro vou usar só essas configurações aqui para fazer esse desenho tá bom então isso aqui eu vou deixar aqui separado tá e vou abrir uma nova leira aqui ó bom abri vou vim com esse pincel aqui eu posso vim tanto com o lápis ou com essa ferramentinha aqui para arriscar então vou vim com o lápis mesmo vou pegar a cor clara tá essa cor aqui mais clara vou passar aqui nessa região aqui tá daí esse essa linha aqui ó eu posso fazer uma linha dentro do olho aqui ó e mais clara também assim tá aqui eu vou descer um pouco mais não precisa se preocupar ainda tô fazendo marcação forte para depois a gente só avisar isso daqui só para saber onde tem luz tá vou pegar sombra aqui e a partir dessa sombra que vou fazer o detalhe agora ó vamos aqui vai ter sombra aqui em sombra tá muita sombra aqui no canto do olho aqui em puxado para cá vai ter sombra e depois a gente vai ajustar com os cílios juntos tá eu tô eu tô não tô me preocupando e ajustar nada só tô passando onde tem luz e sombra para mim saber as profundidades do desenho sabe para depois eu pegar e colocar bem certinho ali as outras coisas tá esse vídeo vai ficar um pouco grande porque eu não tenho como explicar um como fazer um olho aqui sem como fazer um passo a passo aqui para você ficar entendendo tá então espero que você tá assistindo aí se inscreva no canal aí para acompanhar os vídeos que vão depois sobre o nariz boca e outra orelha essas outras coisas tá trabalho que tava fazendo aí tá então tô fazendo uma marcação forte eu pego branco aqui e faço aqui por baixo e essa região do olho aqui faz clara também se chama massa do rosto tá vai dar esse volume bem bacana aqui não se preocupa ainda agora vai ajeitando ó pegando as cores, passando, avizando vou ajeitando usa sempre o o control aqui para tá pegando a cor vizinha e ajustando tá mais claro para fazer essa região aqui que é clara tá e a cor mais escura aqui eu vou passar aqui que eu quero fazer isso daqui um pouco mais não tão claro assim claro sim só avisado agora uma cor para outra tem umas transição bacana daí já tá saindo o nosso olho tá a região aqui ó da sobrancelha aqui vai ter um essa parte, uma região um pouquinho mais clara aqui ó e eu pego esses passo para cá beleza? aí já tá mais ou menos do meu gosto tá aqui eu vou ter que usar uns tons mais escuros para escurecer um pouco mais e aqui também só que eu vou fazer o seguinte ó vou juntar com a camada lá de baixo agora que é aquela nossa esfera completa tá e a nossa marcação do desenho do olho tá aqui tá ali a gente vai deixar normal assim agora o crito ele tem um pincel aqui que é esse daqui ó meio que água tá é esse pincelzinho aqui ver se eu consigo mostrar ele melhor aqui não ó é esse daqui ó ele meio esfumaçado e roxinho com uma gotinha tá ele é quase igual a esse daqui ó esse daqui olha lá o formato dele ó é um rolinho tá e esse daqui é o mesmo rolinho só que ele serve para mesclar como fosse o cotonete ou blurzinho tá ligado? então eu vou travar ele aqui para não vazar vou passar ele aqui para mesclar as cores agora ó veja o que ela tá fazendo aqui vai dar uma mesclagem bacana aqui ó aí vai passando até fazer um resultado que tu goste aqui tá? então eu vou fazer aqui porque ele tá juntando, puxando a cor branca ali porque a intenção só para dar uma mescada melhor aqui fazer uma textura da hora textura textura aqui textura tranquilo aqui ó fazer isso aí bonitão tá? já temos ó já temos quase um olho pronto aqui pessoal agora vamos fazer o seguinte tá? usei três cores agora vou abrir uma nova camada aqui travar o alfa aqui eu vou pegar essa cor aqui tá? que é o marronzinho aqui vou jogar ela mais para baixo ainda um pouco vou jogar ela quase preto tá? quase tá? é um marrom ó dá para ver que é um marrom deixa eu ver, passa aqui ó ah não, estou com o de água aí ó não é preto tá pessoal? 100% preto é um marrom tá? eu nunca uso preto 100% no meu desenho assim então com esse daqui eu vou fazer o seguinte eu vou fazer o que tem que fazer dos mais escuros aqui tá? ah deixa eu colocar lá para cima agora sim então essa daqui vai ser uma base escura onde que vai ser os filhos em si tá? vou fazer um e aqui também vou fazer um um pouco mais escuro nessa região e no final dele aqui tá? bem marcado agora vou fazer as sobrancelhas aqui tá? fio a fio tá? vocês podem usar tanto lápis quanto um soft um hardzinho assim mais ou menos vou fazer com você aqui ó sobrancelha tá? vai depender de como vocês fazem o fio de cabelo de vocês depois não se preocupa galera que ali porque aquele dali é o fio do outro de baixo aí eu apago depois vai ficar bem certo depois mas, tá? só a vontade da sobrancelha então só tem um fio mais solto agora no de baixo aqui clico na borracha e apago de baixo lá ó deixo só sobrancelha e vou ajeitando agora tá? a ela aqui a pagar aqui para deixar uma linha né e agora tem uma sobrancelha bacana só tem que ajeitar aqui a fazer aqui mas aí é isso aí tá muito erguido e ela e aí tá bom beleza aqui vamos dar uma apagada aqui para frente é para fazer uns filmes e solta e aí agora tá tá legal tá posso esticar um pouco mais a sobrancelha para trás posso você vem com laço nela aqui ó só ela o control t puxar esse lado para casa e a enter e aí ó bom bom é isso de vocês aí tá a gente é saber o que tá fazendo é tranquilo fiz isso e agora a gente vai ter que definir o que filhos dele aqui tá filhos tá nada mais ó e você pegar e fazer fazer os fios tá indo da base tá aqui da base e não sai da base e sobe e aí vai da base desse outro aqui o pobre e vai da base desse outro aqui o pobre a para o volume sai daqui e vai sempre inclinando para lá deitando eles o final vou deitar para cá e aí é isso daqui a gente pode vir apagar assim tá e inclinando é a hora lá e a e depois a gente vai fazer os intervalos aqui nos intervalados vamos mais em mim né só para dar um pouco mais um pouco mais de volume e aí ele já tá bacana aí aí continua aqui ó vai inclinando subindo né e aqui vai um retão assim ó tá vendo que saiu e subiu agora vou jogar ponto lá vou começar a descer e aí para o outro lado aqui ó e aí e aí e aí tá o fio e e vai sempre tombando eles ó cada base de um e vai tombando para cá vai diminuindo o tamanho e aí você pega a prática de como fazer o cirio faz do jeito que vocês gostam de fazer eu faço assim e aí vai me dando um resultado legal eu vou subir demais contra o Z aqui porque eu queria tanto assim e aí é uma govaz para uns o intervalo de aqui ó a um por o volume do da ciris depois eu vou passar um e o lápis um pouco mais escuro ali também tá e vai dar um mais volume aqui preencher mais daqui ó tá ele só isso depois a gente vai passar aqui ó na camada de baixo tá a gente vai passar um tom esse tom mais escuro nessa região aqui agora vamos fazer o seguinte uso o de baixo tá como que eu faço de baixo galera não é nessa linha de dentro do olho eu vi muita gente fazendo os cílios na linha de dentro pô ela sai dessa linha de baixo aqui ó tá por isso que eu tenho ali a linha eu pintei ela ali para deixar para vocês ver aqui ó ele sai sempre daqui ó ele sai de dentro e para cá ó e para baixo tá tu pode cruzar uma com a outra assim ó eu vou dar esses efeitos aqui e para cá a mesma coisa que lá em cima vem diminuindo né vocês vão fazer e a ajeita ali tá fazendo vai vendo lá vai vendo como é que vai ficando tá e vem sempre de para cá para cá pode dar uns o toquinho assim ó e completar para lá E aí e aqui vamos preencher um pouco mais as lacuna aqui para dar um volume mais eles bonitão tá aí eu vou vendo lá mostrar como é que tá ficando E aí e como é que ficou o olho aí agora isso daqui vai ficar assim pessoal tá desse jeito aqui não mexe mais E aí volta na cama trava aqui volta na camada de baixo aqui ó é aquela do não tava fazendo a base lá Ah então eu vou vir aqui posso abrir uma nova em cima tava aqui para não vazar vou pegar o lápis de novo e com esses mais ou mais escura eu tô tá essa terceira cura a quarta cura aqui eu vou escolher ser um pouco a sua região aqui ó dá mais volume E aí Ah não precisa se preocupar dentro que a gente vai fazer uma pintura de olho ele a fazer um sombreamento para ficar mais bonitão e mais chamativo tá E aí ó e agora vamos fazer aqui basta tá bacana tá eu gostei como ficou tá é um pouco aqui e a bem volumoso bem bonito tá agora vou voltar na pintura tá e deixo esse daqui volta lá na pintura e aí eu vou usar esse botão mais escuro para completar aqui só que eu vou ter que passar ele bem devagarinho senão ele vai ficar muito escuro só para dar um volume mais forte que vão ver ó E aí e tá mesclando também tá ficando muito escuro não e a vou pegar esse tom aqui um pouquinho mais por eu vou voltar aqui um tom mais escuro daqui e fazer um pouco mais curso só para vocês é visível para vocês aí tá e aí e aí e aí e aí e aí você vão fazer com calma tá galera não quero perder muito ó quanto mais tempo vocês perder fazendo o pessoal mais perfeito vai ficando o seu olho a sua pintura tá eu não quero perder muito tempo aqui senão o vídeo vai ficar gigantesco e eu espero que vocês assistam até mais ou menos até o finalzinho aí uma marcação assim é claro ali ó e também a realçar mais esse olho aqui tá se tiver muito caído o olho depois você que vai ser tudo ajustado depois tá pessoal primeiro façam só a base do olho de vocês e vocês achando que tá muito caído a região do olho aqui que nem aí dessa assim vocês vão ver de acordo com o personagem que você tá trabalhando de acordo com a pessoa que vocês estão desenhando isso daí influencia muito tá então vamos continuar o trabalho aqui o mais normal eu vou fazer o volume do nariz tá e vocês vão fazer se o homem é um volume do nariz aqui é um pouco mais claro é só para fazer o continuação E aí e agora em vai ajeitando Ah tá então já tem uma sombra bacana aqui não é o meu gosto aí tá e aqui eu posso escurecer um pouco mais também E aí E aí e aí e aí e aí e assim vai ó tá como ficou tá é só a base do olho mesmo tá isso aqui a gente pode ajustar depois se a gente quiser quando eu agrupar eles aqui eu só quero fazer primeiro agora parte de dentro do olho tá então esse daqui vai jogar lá para baixo eu peguei é uma camada nova só agora que que eu faço o brilho do nosso olho aqui dentro tá porque eu uso eu venho no azul aqui mais clarinha que aonde tá tá você tomando essa barrinha clico e não bota o branco tá nunca bote branco nem cinza cinza fica muito horrível bota um pouquinho de azul aqui ó tá ele é a mínima coisa um azulzinho assim aí você vem com um mais hardzinho inicial tá aí vocês vão vir aqui ó vamos começar a pintar ele aqui ó dentro e essa bordinha aqui vocês vão fazendo e tá bem bacana por dentro e ele é um azul tá é um azulzinho porque eu falo assim ó a gente tomou o espelho é meio um espelho o nosso olho é como um espelho tá e daí se eu colocar um tom azulzinho vai representar meio que o brilho do céu que azul tá aí eu pego travou ele aqui vou pegar um ar brush vou trazer ele mas o tom de azul escuro descendo diagonal para cá não para baixo vai ficar acidentado tá sempre assim os cantinho aqui onde que pega pouca luz tá acho eu tinha aqui bom aqui lembrando que sei que vai ser um tom de pele depois né então é mais ou menos isso daqui tá é a sombra do óleo ó ó e agora a gente tem que fazer o que tem que fazer a sombra que os filhos faz dentro do olho aqui tá então a gente vai descer um pouquinho mais pegar um pouco mais escuro faz um aboravam tinha de cima aqui ó ó ó e a e a gente é a sombra que eu pa um abraizar de cima faz no antes a Se vocês quiserem Vim depois com o cotonete E mescla tudo aqui Pra ficar bem mais Um volume legal Tá? E aí, tranquilo Vamos fazer agora abrir uma leira nova Tá? Vou pegar aqui Vamos fazer o que? Um castanho? Vamos pegar um tom escuro aqui, tá? Aqui quase laranja Porque o nosso olho Castanho é mais alaranjado Vamos pegar esse tom aqui, tá? De novo Vou pegar essa ferramenta aqui E fazer a bola do nosso olho aqui Fazer um volume Legal aqui Esse tamanho tá legal Aí, tá bacana Tá bacana Tá bacana Fazer Tranquilo Agora nós vamos travar ele aqui Tá? Travamos ele aqui Vamos descer um pouco mais aqui Jogar mais pro escuro Pra fazer o meio Tô fazendo tudo na mesma leira aqui Só porque eu não tenho necessidade De fazer em leira separada Isso daqui Tá? Olhando o olho Daí eu vou pegar o white brush aqui Vou passar aqui Que é a sombra Já falei que é aquela sombra Dos cílios ali, tá? Vou ao redor aqui, ó Passar aqui Vou fazer uma Umidade aqui Guarda ali Se eu quiser, galera Eu posso escurecer mais Pra juntar com aquela cor ali, ó Tá? Mais pra baixo Um pouco mais escuro Vai meio que se parelhar Com a cor lá do olho, ó E Tá? Vou pegar esse lápis A partir do lápis eu vou fazer Assim, ó Um X aqui, ó Aqui Aqui E reto aqui Tá? Pra que isso? Porque eu vou Traçar as raiações do olho Tudo nessa direção ali, ó Tá? E a parte de fora, ó Aqui não tá arriscando, então De fora pra dentro Fazendo A mesma coisa Tá? Bacana, né? Então Aí eu venho Aqui eu posso Fazer uma Melhor E agora Pronto Agora eu vou pegar Essa cor clara Aqui de dentro Vou levantar aqui Jogar pra um pouco Mais claro aqui E continuar Com a raiação aqui Só que Aqui, ó Tá? Uma raiação O que vai Tá? Agora Um aspecto Mais realista É o seguinte Eu vou abrir Uma nova aqui E vou pegar Aqui quase branco Também Posso jogar no azul Aqui Quase branco Fazer o seguinte Deixa eu Isso E vou pegar O airbrush Porque eu quero Fazer um efeito Como se estivesse Vendo alguma coisa Tá? Esse efeito Aqui Posso dar uma Uma apagadinha Tá? Tá? Posso dar um brilho Mais Forte Aqui no meio Ficou muito Vidro Ficou mais escuro Tá? Posso fazer um efeito Assim Posso fazer um Assim Bem É como se estivesse Refletindo Se ele estivesse vendo Tá? Posso pegar Esse escuro Aqui Voltar lá no olho E dar uma caprichada Mais Em algumas regiões Esse volume Maior Aqui Tá? Vou botar A luz Com esse de baixo Que é esse olho Tá? Galera Pega o cotonete Tá? Vem aqui Na bordinha Peguei o cotonete Vem na bordinha Aqui ó Dá uma desfocada Aqui no olho Pra mesclar Com o olho De dentro Tá? Caso borrou Aqui Saiu Marcação Faz isso Tá agitando Pra dar o formato Ali Bora Tranquilo Então já temos Um olho Bem Bem caprichado Aí Né Então Vamos dar continuidade Aqui Vou pegar O Pincel Vou pegar O tom De pele Mais claro Contar Essa Dentro do olho Aí Vou pegar Aqui Jogar Um pouquinho Pro rosa Aqui Mais Tá mais Rosadinho Aqui ó Travar Ele aqui Pra não Vazar Faça a parte De cima Joga Um pouquinho Mais escuro Pra baixo Sempre Fazer essa parte De cima Cantinho Aqui Tá? Olha como é Que ficou Posso fazer uma Marcação aqui Um pouco mais escura Também Tá? Vou pegar Agora aqui Essa cor Clara Do olho Aqui Vou passar Aqui Tá? Abri uma Ó Agora eu posso Praticamente o olho Já tá quase pronto A questão dele ali Posso ir agrupando As coisas Aqui ó Essa parte do olho Com essa Essa parte do olho Com essa Essa parte do olho Com essa Essa Tá? Ah tá Tirar o alfa Aqui Aí E Agora Volta Tá com Aí Tá com o alfa Ligado É o da sobrancelha Ali E junto Com essa Tá? O olho todo Tá aqui Agora Eu posso Ajeitar aqui De acordo Com o que eu quero Vou pegar o mais claro Aqui ó Faz esse cantinho Do olho Aqui Faz aqui Eu posso Emparelhar mais Aqui Aqui Vou completar Tá? Caso Pessoal Você achar Que tá muito Caído Alguma parte Do olho Tá? Ó Ali tá O nosso desenho Embaixo Aí eu vou Agrupar tudo Agora Tudo Tudo na mesma Coisa Tudo junto Vocês vão vir aqui Com essa ferramentinha Que parece um Analógico Tá? Opa Parece um Diagonal De Videogame Tá? E ela serve Como Empurrar Arrastar Ó É um Liquefy Tá ligado? Ó Aqui eu desço Mais Se eu quiser Pra vocês Ir ajustando O desenho De vocês Aí Tá? Aqui eu não gostei Disso Eu vou Emparelhar Melhor Pra deixar Essa bolsa Mais Direitinha Tá? Aí Agora Tá bem Padrãozinho Do jeito Que eu queria Aqui ainda Tá muito Ó Vamos pegar o lápis E tirar um pouco Desses Aqui ó Ó O básico Agora Vou pegar O tom escuro Aqui da Da sobrancelha E vou Abrir uma Leira nova Pra não Fazer Nada Nesta E dar Uma Profundidade Um pouco A mais Até ó Em alguma Região Tá? E você Vai vendo Como é Que fica Tá? É teste E aprimoramento Vocês vão Passando Aqui eu achei Que tava muito Claro Esse canto Aqui Junto com O C Então Cureço Mais Bacana Aqui eu posso Escurecer Mais Testando A sobrancelha Também Escureço Um pouco Mais Tá? Eu uso Sempre dois Pincel Pra fazer Textura O lápis Mesmo Ou esse Daqui Que é Um rolinho Tá? Agora Tô usando O lápis Porque Detalhes Pequenos E o rolinho Passa Em algumas Partes Grandes Tá? Então Você vai Vai vendo Aí Qual a sua Necessidade De Textura E Tudo Mais Ó Tá? E a região Do nariz Aqui Eu vou fazer Passar Pra cá O volume Do rosto Tá? O branco Vem Maior Aqui Dando A sua Ajeitadinha Ó Tem um volume Aqui Que tá Cortado Esse O volume Tranquilo Tá? Vou pegar Esse tom Mais escuro Aqui Passar Aqui Que eu quero Mais escuro Essa aí Mal Então Um volume Só E No rosto Sempre Mesclando Tudo Tá Pessoal Posso Fazer Uma entradinha Aqui Se eu quiser Mais claro Passo Aqui Tá? A açãozinha Mais forte Da sombra Passo Em si Tá? Então Galera Isso aí O efeito Que eu gosto De fazer Assim Como eu faço Minhas pinturas Aí Tá? Vocês vão Ajustando Vão pintando Tá? Vão deixando O jeito Do gosto De vocês Aí Tá? E é assim Exatamente Como eu Mais faço Meus desenhos Se tu quiser Botar umas rugas Mais aqui Ó A definição Assim Perguntou Mais clarinho Também faz Tá? Isso vai De você Expressão Que você Quer fazer Tá? Vou tirar Ali Só Mostrando Pra ver Como é Que ficaria Tá? Posso Pegar Que nem O tom De lápis Aqui Mais Fazer Um Pra deixar Mais marcado Tá? Fazer Um 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 Pouquinho Mais Claro Passo Por Vê Aí Um Aí Galera Esse é Um Realista Mais ou Menos Como eu Faço Tá? Dá Pra Melhorar Esses cílios Aqui Escurecer Um Pouco Mais Pra Dar Mais Volume Tá? Mas Isso Vai De Você Tá? Eu Não Vou Obrigar Você Fazer Muita Coisa Que nem Escrecer Um Pouco Mais Aqui Vai Dar Uma Volume Lá A Sensação De Volume A Altura Dos Cílios Também Vocês Vê De Acordo Com Desenho De Vocês Tá? Fazer Um Pouco Mais 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 Aberta Então Aí Vai De Acordo Com Que Vocês Estão Desenhando Pessoal Não É De Gosto Tá? Vou Fazer O Seguinte Aqui Tá Vou Um Azul Aqui Passar Bem Na Bordinha Aqui Fazer Uma Marcação De Dentro Tá? Mais É Alçado Esse Canto Aqui Posso Pegar Um Tom Mais Claro Aqui Ó Dá Uma Passadinha Aqui Assim Tá? Vocês Pode Pegar Um Tom Mais Rosado Também Aqui Ó É Que Tá O Suficiente Cobre Uma Leira Nova Então Vou Ver Se Vai Ficar Quase É Mais Escuto Aí Vai De acordo Com O que Vão Querer Fazer Tá É Que Eu Tô Colocando Só Com Ele É Só Mais Só Pra Você Ver Mais Ou Menos Ele Que Dá Pra Ser Feito Tá Pessoal Obrigado Fazer Essas Veia Aqui De Dentro Do Olho Não Obrigado Tá E Só Pra Mostrar Aí Pra Vocês Aí Eu Esqueminha Melhora Aqui Pra Dar Uma Suavização Aqui Suavização Aqui Mal Marcadinho Ali Tá Ah Seguinte Vou pegar Aqui E Ajeitar Aqui Vou meter Um branco Aqui Quer ver Dá Um brilho Mais Branco Mesmo Agora É Branco Mesmo Aí Eu Vou Em Aqui Ó Atrás Atrás Um Tia Zinho Ali No Olha Assim Um Brilho Aqui Legal Então Ajustar Aqui Aí Então tá Pessoal Esse É o olho Mais ou Menos Realista Tá Vocês Podem Encher Detalhe Como Eu Falei Tá Se Você Assistiu O Vídeo Até Aqui Cara Eu Peço Que Me Ajude O Canal A Crescer Tá Eu Peço Muito Pra Vocês Que Dê Uma Força Aqui Pro Canal Tá Pode Fazer Um Assim De Expressão Aqui Em cima Aí Vocês Puderem Me ajudar Se inscrevendo Aqui No Canal Pra Perder Como Fazer O Nariz Agora A Boca Tá E Demais Outros Elementos Do Rosto Tá Fazer Algo Assim Se Quiser Tá Aí Vai De Vocês Aí Escolher Fazer As Coisas Tá Então Cara É Isso É Que Eu Tenho Passar Pra Você Sobre Esse Olho Realista Aqui Tá Sei Que Ficou Grandão Demais Esse Vídeo Aqui Tá Mas Passei Tudo Depois Se Vocês Quiserem Também Pode Passar Spray Aqui Exemplo Que nem Esses Sprays Assim Tá Deixa Eu Abri Uma Leia Nova Aqui Spray Que Isso Daqui Ó Tá Só Que Vocês Vão Ver Um Spray Só Pra Dar Só Um Brilho Mas Em Algumas Região Tá Daí Você Pode Usar Tem Deixa Eu Ver Algo Aqui Uma Mofadinha Aqui Essa Daqui Ó Essa Daqui Ó Essa Daqui Que É Uma Mofadinha Tem Vários Tá Então Você Tem Que Escolher Um Spray Zinho Aí Que Você Acha Que Dê Pra Fazer Um Efeito De De Poros Ali Melhor Tá Então Você Isso Daí Vai De Vocês Ó Tem Vários Ó Tem Esse Daqui Que É Pouco Tem Esse Daqui Claro Tô Fazendo Com Mouse Aqui Mas Ó Tem Esse Daqui Que Faz Vários Outros Imposto Diferente Tá Eu Vou Pegar Esse Daqui Vou Passar Aqui De Levinho Ó Ó Ó Aparece Agora E A Região Aqui Ó Tá Pra Dar Uma Textura Mais Dinâmica Assim Pro Desenho Vou Fazer Com Essa Textura Aqui Forza Mais Forçado Tá Então Forte abraço A todos Fiquem Com Deus Até O Próximo Vídeo Tá Espero Que Você Tenha Gostado Se Gostou Dê Joinha Se Quiser Deixar Algum Comentário Pra Me Saber Algum Vídeo Novo Que Alguma Coisa Que Vocês Querem Saber Então Deixa Nos Comentários Deixem O Joinha Divulga Esse Vídeo Como Fazer Um Olho Realista No Crita Tá A galera Tava Me Cost Costume Beleza Então Esse É o Vídeo De Hoje Beleza Forte abraço Fiquem Fui Fui Galerinha